Fala meus amigos, eu sou o Jeter São Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro em mais um episódio aqui da nossa Master Liga com Botafogo vamos ver aqui o nosso plano de jogo, nossa escalação, e o que que acontece? estou com dois desfalques aqui, já de imediato, o Benevenuto suspenso eu tive que dar aquele carrinho criminoso no jogador do Fortaleza que ele ia sair na cara do gol e foi expulso, era o último homem, foi um carrinho por trás e o Pedro Raul está machucado, então agora eu tenho que ver os suplentes quem irá substituir essas duas peças no meu time? minha máquina de automático já colocou aqui o Juan Renato e já colocou aqui o William Potti, que são as melhores opções realmente quer dizer, não, eu quero o Bruno Amione, jovem, zagueiro argentino eu sempre jogo bem com ele, apesar do overall dele ser 64 eu sempre faço boas partidas, não sei porque eu consigo controlar ele bem ganho as divididas, consigo afastar a bola ali, cumpro o papel dele direitinho então eu gostei dele e aqui o William Poitker mesmo como centroavante, ele rende muito ele jogava assim na Ponte Preta, fazia muitos gols o nosso time aqui é reserva, mas espero que ele possa entregar aí um pouco daquilo que ele entregou na época da Ponte Preta na época que ele jogava na Ponte eu escalava muito ele no Cartola e ele não decepcionava próximo jogo é contra o Goiás então vamos pra cima do Goiás uniformes, é isso aí, eu todo de preto o Goiás predominantemente branco agora eu só tenho que ver a escalação eu tenho que ver a condição física dos jogadores isso é muito importante sempre observar isso só temos aqui o Vitor Luiz espero que ele não tome bola nas costas dessa vez já tomou duas bolas nas costas já, velho contra o Grêmio e contra qual time, cara? Coritiba nossa eu tenho que corrigir isso daí mas só fica mais atento o Bruno Nazário o Ronda tá aqui o jogador que joga mais ali organizando o jogo e faz uma dobradinha com o Luiz Fernando é isso que eu quero uma dobradinha do Ronda pra cá e do Nazário com o Luiz Henrique pra cá e o Ponte quer tá bem ali também é isso aí agora deixa eu ver o banco de reservas Matheus Nascimento e Babi não, dois centroavantes eu não preciso só preciso de um vou deixar o Nascimento que tá com a condição física boa vou colocar o Lecaros que é um ponta-direita veloz acredito que o Luiz Fernando não vai cansar, né? porque a condição física dele tá boa e ele não cansa mas deixa o Lecaros aí ou será que eu coloco o menino aqui deixa eu ver esse terceiro na volância Barrandegui Tiaguinho e o Kai Alexandre não, deixa assim tá bom assim vamos nessa tá de Newton Santos é o Newton pô cara, tem quem é do Goiás tá, poder não deixar o Flamengo sumir lá no primeiro turno a gente perdeu pro Goiás, tá foi 2x1 mas o nosso time jogou muito mal e eu espero que dessa vez não dê zebra já vou adiantar as linhas do meu time aqui que eu quero supor que é o Goiás vamos tomar de primeiro cruzamento Marcinha sinistro nossa, linda bola hein Petros gostei cara perfeito ali vamos, vamos, vamos passa Luiz boa garoto é aquela caprichada oh eles se seguram como podem nosso time tá bem atacando pelos flancos aí isso não divide ah poxa Petros deixou essa bola escapar cara atacar ela pô Amione ganhou bem a dividida ali eu não tô falando rapaz esse Amione ele é bom jogador cara Luiz eu não posso usar muito o Vitor Luizão que ele já tá meio meio baqueado não tá com a condição física muito legal eu vou atacar mais pelo lado direito ah que que é aí ah tá eu achei que eu ia perder essa bola desse jeito aí mano vou dar um esporro nele ali não concordo nem sei quem é esse jogador juizão vai deixar o cara falar merda com você assim professor é eu hein ah lá calçou o Fernando na boa ainda quer ficar reclamando pô vamos ver se dá certo uma jogada aqui olha não era pra essa bola ter batido no Ronda não boa boa já toda hora esses passos estão passando cara tá estranho isso aí e como é que esse cara fez isso mano caraca o cara girou ali tinha três jogadores em cima dele e conseguiu é o Lucão eu acho que é o Lucão ele é forte mesmo esse menino abriu o jogo boa peps achei que ia perder essa bola é no capricho ai 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 ah velho seu pote que ele encosta cara nossa nossa olha só nossa não é tal de Giovanni nossa Naldão que isso Naldão ah velho passe horroroso mano nossa que drible rapaz os cara mano o que a máquina tá fazendo velho Victor Luiz recua a bola e vai começar tudo de novo Ronda 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 Bela jogada do Ronda eu tenho que chutar bem eu tenho que chutar mais com ele daí da entrada mesmo nossa velho é eu joguei bem pra esquerda pateando aquele zagueiro que tava na frente ali mas acabou que ele puxou muito pra esquerda tá bom Rinaldo pelo jeito entrou no ritmo né mano tava parado acho que ele devia tá bem paradão nas primeiras partidas ele jogou muito mal mas agora ele entrou no ritmo oh velho os caras estão antecipando bem demais mano Rinaldo na cobertura é vodka ou água de coco vamos Luiz Henrique vamos Luiz Henrique ah tomou um tronquinho ali já saiu mano ele vai dar essa bola aqui ah é o Marcelo Hermes esse menino é bom toca toca isso que é isso cara isso encosta a coelha aí encosta a coelha aí aquela dobradinha campeã aquela dobradinha ó meu irmão essa dupla de zaga dos caras tá enjoada hein é o Vaz e o outro bichinho calma fica aí ô ô ô ô ô bichão é dois canhotos eu tenho que jogar pra perna esquerda pra bater nossa mano caraca bicho é sua ronda ah rapaz os caras estão interceptando tudo mano os caras estão sinistros olha a pontinha da chuteira de novo a bola bate na cabeça aí o ronda chutou de pé direito mesmo tá bom essa zaga desse time não gosta de enjuar de mano porra não não deixa esse cara ganhar sua frente aí não mano toca de novo toca de novo não era lá no luiz henrique que eu queria dar essa bola velho ele tava vindo caraca velho tudo fechado mano é agora ah mentira ah mentira caraca mano o que que tá acontecendo velho que eu não acerto uma finalização olha isso brother pode querer ir acanhoto né mas ali não tem jeito foi do lado que dava pra mim e eu fui pra deixar o zagueiro pra trás é ele acanhoto velho tô com o pé direito mas nem assim cara dava pra ter caprichado mais nossa aí eles metem um ataque em mim ó e faz a porra do gol acabou o primeiro tempo rapaz tá osso mas vambora olha aí a pressão olha isso cara onde você já se viu 74% de posse de bola brother 5 chutes a gol eles deram 1 agora no final só nossa não é possível mano nós não vamos acertar esse gol pra mim já ter ido fechar aquele corredor ali já já era pra mim ter fechado aquele corredor ali há muito tempo na marcação não posso dar mole nossa a Mione tirou aaa caramba velho dois jogadores correndo junto cara não 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 tô achando espaço mano tem que ser agora hein nossa velho os caras tão sempre cortando velho tá sempre encostando em alguém e o cruzamento não sai brother aaaah pelo amor de Deus é sua ronda boa mano ai mas o zagueiro deles eles já partem antes da bola ir eles já tão partindo e tão ganhando olha isso a medida de bola bom você corre mais menino você corre mais eu tô falando o cara já tava partindo já filhão uia mano mas olha olha isso olha a troca de passe dos caras velho ó o Marcinho o Marcinho errar desse jeito cara ai ele me deixou no vácuo boa analdão vai forte vai forte ah não é Luiz Henrique é Luiz Henrique caraca o zagueiro o goleiro saiu mano olha onde o goleiro ia sair com dois zagueiros por isso que depois eu chutei mas o o Rafael Weiss já tava ali dando tronco ali no Luiz Henrique Luiz Henrique não tem corpo né só tem velocidade e o goleiro já tava saindo mano na hora que eu vi o goleiro sair eu já finalizei na expectativa ali da bola ir na direção do gol né porque eu tava tomando tronco ali e o meu jogador já tinha desequilibrado já mas a bola foi totalmente errada ah que mentira brother esse goleiro tá com reflexo do que mano que isso velho o experimento exato mano olha isso dá pra tocar pro Luiz Henrique mas também eu tava na cara do gol né velho e se eu tentasse dominar eu acho que essa bola ia passar então eu já finalizei logo velho nossa eu nem vi onde que a bola ia linda 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 capricha brother ah velho a bola a bola não vai mano sempre tem alguém ali ah velho eu achei que aquele cara ele ia fechar ali nossa não não deixa ele ali já saiu essa bola já saiu que isso brother esse japonês tem muita técnica né mano tá doido é agora ah mentira cara mentira velho poxa tá de brincadeira hein o que que eu tenho que fazer pra acertar a bola nesse gol mano ali não tinha chance pro goleiro mais não ó o cara veio sozinho no primeiro pau era só acertar reto chute a cabeçada reta mano ele conseguiu cabecear ainda pro lado velho ah deixa eu ver aqui quem que eu posso substituir se tem alguém cansado colocar o Iago Felipe bota mais correria um pouco aqui hum 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 trinta minutos do segundo tempo 15 minutos pra gente fazer um gol cara e ganhar esse jogo ah ele ganhou essa cabeça essa cabeçada mano ele tava muito atrás pra ganhar essa cabeçada é aí que eles me confundem uma bola que você pensa que vai sair mas não sai tá todo mundo atrás do time do escala e já tá marcado velho ele finge que não tá marcado mas tá e olha onde ele passa perfeito nossa já tava marcado de novo brother marcação cerrada dá pra dizer que cada jogador meu jogador já tá tão cansado mano não é possível brother ah não mano que isso cara todo mundo morto já no meu time velho nossa era no Leis Henrique pra correr mais mano ninguém vai sair ai ai velho ô mano empate em casa contra o Goiás velho triste não velho os meus jogadores eles eles estão se comportando como muito cansados mas não é condizente tá velho vai acabar a partida vai meter pro gol Luiz Fernando olha a batida vai sair o chute ai caraca mano que golaço velho no final emoção emoção demais mano olha isso cara 91 minutos faltando dois minutos pra acabar velho o Honda mete uma bomba dessa na gaveta haha beleza beleza demais olha isso mano ainda bem que eu sei lá tive essa paciência de dar esse drible já ajeitei já mandei até que enfim um chute certo caramba maluco essa rasgada foi mal tirei os aguerete ali já entreguei pro Honda toma pancadão beleza acabou mano rapaz é tensão mas também é bom fazer um gol no finalzinho que o time não tem nem como reagir vou fechar todo mundo aqui a máquina é tensa se ela quiser fazer o gol agora é tentar tocar a bola e ó deixar o reloginho andar tô falando pra você eu não tô falando pra você ah mentira eu não tô hahaha eu não tô falando pra você velho tô falando pô velho não dá poxa vida mano única chancezinha os cara não erram velho a máquina é foda caraca bicho isso daí dá tristeza caraca que tristeza velho olha só o cara nossa eu dei o bote ali o cara passou o bichinho é isso mano o Naldo parecia que tava com um peso ali meu Deus velho olha isso todo mundo lá na frente pô para mano para com isso poxa vida velho até que pô Rafael Moura finaliza bem mas pô triste tá velho é triste velho aí agora acabou caramba caramba putz ai velho o jogo já tinha acabado velho quando os caras fizeram o gol ai equilibrado cara pelo nome de Deus pô só eu joguei mano acho que foi segundo chute deles só tinha dado um chute no final do primeiro tempo e deram um chute no final do segundo nossa isso é foda mas futebol é isso aí mesmo né não tem jeito mano e jogar contra a máquina em nível difícil cara é você pode esperar essas isso aí cara você pode esperar isso daí caraca esse time do Goiás é embaçado eu não consegui ganhar deles perdi no primeiro turno e eu empatei nesse então aí temos os resultados o Sport venceu o Fortaleza por 1x0 o Flamengo empatou com o Grêmio poxa era a chance de eu assumir a liderança velho o Atlético Goianiense perdeu para o Curitiba em casa o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro Atlético Paranaense perdeu para o São Paulo acho que o São Paulo agora é líder o Ceará venceu o Vasco o Santos venceu o Corinthians por 4x1 o Bahia empatou em 2x2 com o Red Bull o Bragantino e o Flamengo perdeu em casa para o Inter por 3x1 não não o São Paulo só passou da gente mesmo com 43 inclusive o Ceará também passou o Ceará está na briga aqui mano olha lá 44 pontos colou no Flamengo velho nossa não era para me ter empatado esse jogo caraca me complicou dois pontinhos a mais eu era líder velho eu era líder mas beleza vamos ver quem está na zona ah o Goiás o último ah isso que me dá uma raiva o último colocado eu consegui empatar comigo ah mano caraca aquele gol ali foi demais foi demais ah beleza é isso aí espero que vocês acompanhem os próximos episódios eu vou ficando por aqui se gostou curte não é inscrito se inscreve nós estamos juntos e fiquem sempre bem meus amigos